E aí, galerinha do mal, olha o voador aqui de novo, hoje eu vou responder mais um comentário, você sabia, a série você sabia, se você não conhece, entre lá na playlist do canal e faça uma maratona, mano, é dois minutos, seis minutos, oito, explicando algumas coisas que você não sai do game, que pode te ajudar futuramente, quem sabe, né? E como eu sempre não gosto de ficar falando, você sabe, se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, se não gostou, bota de like, que eu dou um jeito de melhorar o próximo vídeo, vamos à pergunta que o cara me perguntou, voadora, esqueci o nome dele, ele tá votando pro game e ele é mago e quer transformar pra quina, o que que ele pode fazer? Mano, o que você pode fazer, vem aqui no Coin Shopping, que tem Batetal, Ricardo e Pilae, porque eu sei, né, se tem outro lugar, eu sou mais burro ainda, então, eu sento aqui no Coin Shopping, cadê Best, é aqui? Não, não é aqui não, prêmios, aqui ó, no prêmios, tá vendo? Mano, você sai daqui do Best Deus e vem no prêmio, e tem aqui, ó, já tá em português, mano, então, eu vou resumir, pra ser o mais rápido possível o vídeo, primeiro, mudar de nome, 500 Coin, mudar de classe, Naked, Ah, eu sou quina e quer virar PS, você paga 5 KC, simples, mas aí, tem uma coisa, você tem que ser, ó, macaco velho, mano, preste atenção, se você é quina e quer virar mago, já vai pensando, Você precisa de um hobby, um orbital, uma varinha e um cajado, você tá entendendo? Bota, luva e bracelete, você pode vender ou dar change, que é aí que vem o segundo mudança de classe, é a premium, é a mudança de classe VIP, Porque você paga, ó, 7 KC e meio, 7 KC e meio, o que acontece? Você ganha a mudança de classe do personagem, de mago pra quina, quina pra sassi, e sucessivamente, primeiro, depois, você pode incluir mudança de nome, entendeu? E 9 runas de classe, e 9 runas de classe, o que é, o que são essas runas? É, tá ali, no acessório, depois eu mostro, aqui, ó, tá aqui, ó, Miss, Guiajim, Respect, Respect, aqui, ó, Essas são as runas, que são 800 Coin cada, Então, voltando aqui pra mudança de classe, Você ganha 9 runas, o que são, ó, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 itens que você pode mudar Se eu fosse mudar a minha classe de xamã, eu ia escolher mago Então, eu pagaria aqui, ó, 7 KC e meio Entendeu? E só tocaria aqui o nome, ali, ó, o xamã Spec seria Mago Spec, por causa das runas Que é esse aqui, ó, essas runas aqui, ó, eu ganharia 9 de mago Você tá entendendo? 9 de mago, pra transformar todos os meus itens, os 9 itens que eu quero, pra mago Se você KS pra PS, é a mesma coisa Então, entendo, se você é mago E quer ir pra xamã, você tá na vantagem Entendeu? Porque se, o que vai Perjudicar você, vai ser o item de ataque Porque fanto pra cajada é foda Se for perfeito, você pode Dar change de um item pro outro Perfectizar ele Mas é caro Então, você pode vender ele e comprar outro Vai de cada um Eu, se eu fosse trocar, ou é Mago ou Sassi Eu já sairia numa vantagem dos itens que eu precisaria comprar Porque eu já tenho eles aqui Então, se você é Kina, quer ir pra Mago Kina tem armadura e escudo Aí já é uma desvantagem Mas se você for um louco da vida Que acha que o arteiro é o BPT Transforma O escudo pra Mago Se você conseguir, ó Você é top, mano Eu quero saber pra você fazer um vídeo falando sobre isso Beleza? Então, voltando aqui ao prêmio Então, é isso que tem aqui Você pode mudar a classe Ganhar a mudança de nome As nove runas E aí é só realogar Que você já mudou de personagem O que era Kina virou KS O que era Kina virou Mago O que era Sassi virou Pai Que, cara, K JP, K Pronto Essa é uma dica Ou você paga 5 KS Só um personagem Porque tem muita gente que faz assim Compra um Vamos dizer Compra um PS O 10 KS E paga 5 Pra mudar de casa Já foi 15 KS Vamos dizer isso Você tá entendendo? Porque Se ele faz isso Se ele pega um PS Transforma pra Mago Ele tem que ter os itens Já pra Mago Aí ele só transforma Compensa Do que ele pagar 15 KS E nos teus itens Mas a vez tem um item Mas não vai pagar 12 KS Num chá Ele pode fazer isso Só dá uma mudança de classe Então, antes de você ir aqui Verifica os itens que você tem E o que você pode fazer Porque se você só mudar de classe Você pode ficar no IPC Do item de ataque Entendeu? Pense bem Mudança de classe Você tem que pensar bem Os itens que você tem Se você for mudar só o personagem É 5 KC Quer com as runas Pra mudar os specs Dos itens É 7 KC e meio Porque se você botar aqui Ó Ó 1 Só 9 9 vezes 18 Eita pô Fudeu agora 9 vezes 8 Ai Deixa eu tirar de 18 82 Eu tive que fazer na matemática ao contrário 82 Então dá 8.2 KC Pra você comprar 9 runas 81 Mito 81 Entendeu? São 9 Então dá 8.1 KC Se você já pode fazer aqui Melhor Mas entenda Você tem que ter KC É com calma Pra você fazer isso É com calma Você tem que saber O que quer fazer Não se chegar Ah, eu quero ser mago E vou virar pra quina O que você vai fazer Com os itens aqui Rob, orbital, cajado Ou phantom Então pense bem, mano Então aqui tem várias Você pode ver Mudança de personagem De uma conta pra outra Mudar o nome da conta Dos KC e meio Entendeu? O nome da conta É a ID Se eu não me engano É a ID E você, ó Porque tem muito cara Que bota Cavalo doido do Iori 24,68X Porra Ó o tamanho da ID Beleza? Então é isso aí, pessoal Vocês vêm aqui Dá uma olhada no prêmio E decide o que você quer fazer Valeu GZ é nóis E até o próximo vídeo Fui